Olá, bom dia, tudo bem com você? Espero que sim. Feliz sábado. Bom, nós estamos aqui para iniciar a nova lição, lição 11. E é claro que nós estamos à sua disposição para tirar dúvidas. Caso alguma lição tenha deixado você inseguro, indeciso, não compreendeu, e estamos à sua disposição para auxiliá-lo. É só mandar uma mensagem ou no Facebook ou aqui no YouTube, que nós estaremos prontamente preparados para te auxiliar no que for necessário para tirar as dúvidas da lição da Escola Sabatina, tá bom? Tudo aquilo que a gente sabe, a gente compartilha gratuitamente com você. Vamos começar a nossa lição? Lição 11, início de dezembro, dia 4 de dezembro, finalzinho do ano chegando aí, passou rápido, né? Então vamos lá, vamos iniciar a lição. A lição dessa semana trata de um tema que é o livro de Deuteronômio sendo usado por outros escritores, né? Escritores posteriores utilizaram o livro de Deuteronômio para reforçar suas ideias, seus pontos de vista. E isso é muito interessante, né? O próprio Jesus utilizou o livro de Deuteronômio diversas vezes para pontuar, ensinar, questionar. Você sabia disso? Então, se você não sabia, nós vamos descobrir juntos todos esses textos maravilhosos que estão diluídos pela Bíblia, né? Mas que tem origem no livro de Deuteronômio. Acompanhe conosco essa semana, esse estudo está muito especial, foi preparado com muito carinho para você. E que nós possamos, dia após dia, olharmos os exemplos das escrituras, nos basearmos neles, utilizá-los como exemplo para nossas vidas. Com certeza, colheremos frutos maravilhosos, porque a palavra de Deus é vida. Tenha um ótimo sábado e, se Deus permitir, até amanhã. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto